E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Sérgio Luiz. Beleza, Eliel, prazer estar aqui com você, cara. Muito obrigado por ter aceitado uma das vozes da nossa cidade. Vamos conversar um pouco sobre personagens de Santa Bárbara do Oeste. Sérgio Luiz com certeza é um personagem da terrinha, uma cidade abençoada, né Sérgio? Olha, Eliel, muita gente não acredita, mas eu sou barbaresta inato mesmo. Se precisar eu pego o registro e mostro para todo mundo ver. Nasceu aqui mesmo? Nasci aqui na Rua Estreita, né, com uma fala aí. Eu sou de 1950. 1950. Rapaz. 73 anos, já completava esse ano? 73 já. Que mês você faz aniversário? Eu sou do mês de junho. Junho. Signo de gêmeos. Meus pais são de junho, 4 e 15, minha mãe dizia 4 e meu pai dizia 15. É mesmo, cara? Legal. Eu sigo de gêmeos e diz que é calmo, né? Tranquilo. Mas nem sempre é assim. Tem hora que você chuta o bardo também, né? Com certeza. Mas eu gosto muito de conversar com pessoas experientes, pessoas que... Que, igual, ele pediu para não chamar de senhor, viu? Mas é difícil já chamar de senhor. Olha aí, 73 anos de idade, com certeza, altos e baixos, a vida é assim, né? Opa! Como foi a sua infância aqui em Santa Bárbara do Oeste? Olha, bem da verdade, Eliel, eu só sei que eu sou nascido aqui, que consta no registro, né? Mas o meu pai, pai e mãe, né? Meu pai, eu acredito que ele era meio cigano. Acabando de nascer aqui, ele, meu pai e família, mudamos todo mundo para a Americana. Mudou para a Americana. E foi lá que eu estudei, né? Não sou formado em faculdade nenhuma. E foi lá que eu, na época, prestei o serviço militar, tiro de guerra, né? Na época, lá na Avenida Silas, hoje é a Guarda Mirim, né? E meus irmãos também se criaram lá. Nós somos a família de nove, cinco homens e quatro mulheres. Na ordem dos filhos, você é pô. Eu sou o caçula. É o caçula? Olha que beleza. Caramba, o irmão mais velho... Você está vivo ainda, os irmãos? Oi? Os irmãos estão vivos? Não, não. Vivo agora, deixa eu ver... Eu, o irmão em Nova Odessa e o irmão de Campinas. Aliás, essa irmã minha está com 92 anos. 92. Ou o mais velho, se estivesse vivo, teria quantos anos? Rapaz! Acho que 80 e tralala, viu? Não, o mais velho, se tem a de 92, a de 92 tem... Qual o Orden? O Orden, né? A Orden. A Orden. A Orden. Porque ela é a primeira? É uma das... Depois dela já vem a Emília, que já é falecida, né? Mas ela é uma das primeiras. 92. E a cabeça está boa? Por enquanto, acho que dá para fazer um mais um. Eu falo que a grande dificuldade, realmente, é a gente chegar em uma idade mais experiente, mais lúcido. Porque se a gente também tiver dificuldade com a mente, aí a vida não fica mais uma vida produtiva, né? Você sabe, Léo, eu... Dessa onda aí de Covid que teve aí, eu peguei Covid, inclusive, na época, minha esposa chegou a falecer, eu estou viúva há pouco mais de três anos, né? Ela faleceu de Covid? Então, rapaz, o pessoal lá do Afonso Ramos atestaram como Covid, mas eu acho que há controvérsia. Ela deve ter sofrido o AVC, pelo jeito que ela estava, né? Mas a turma comenta que o Covid puxa, né? Ah, sim. Acaba ter outras doenças. Ela tinha uma série de problemas de saúde também. Então, eu falando, voltando ao assunto cabeça, né? Depois que eu peguei essa Covid, esse barrigão aqui, eu peguei tudo. Fiquei uma tábua, cara. Fiquei magrelo, não comia, perdi o apetite, sabe? Mas graças a Deus eu passei por isso. Minha mulher não passou, infelizmente, né? Mas eu acho que afetou um pouco. Por exemplo, eu apresento o programa aqui, né? Se o ouvinte liga, se eu não anotar na hora que o ouvinte falou, daí uns cinco minutinhos, parece que somem. Dá um rosa no ar. Sérgio, como que surgiu o rádio na sua vida? Rapaz, a bem da verdade, Léo, eu... Estudou pra isso ou foi uma circunstância da vida? Não, sinceramente, é a minha faculdade da vida, sabe? Mas, cara, eu acredito que todo mundo tem um sonho, né? E lá atrás, garotão ainda e tal, porque eu gosto de música também. Que nem diz um ex-parceiro meu de rádio, né? Dizer que eu sou um apresentador eclético, né? Então, Léo, eu gosto de tocar bateria. Já brinquei um pouco com a bateria, música, né? Também apresento... Já cheguei a apresentar vários estilos de programa. Alguma coisa de velha guarda, jovem guarda. Mas o forte meu mesmo, de alguns anos pra cá, é o sertanejão mais voltado pro raiz. E como que surgiu isso? Como que foi pro rádio? Você trabalhava no quê quando jovem? Aí, na época, a gente demora que tem que ganhar o pão, né? E o rádio, naquele tempo, eu acho que dava dinheiro, mas eu não tava ainda no rádio, né? Aí, eu trabalhei... Tava trabalhando de garçom, na época. Aliás, é bom lembrar, né? Que o velho Cristal, de 1970 e pouco mais aí, na época, o Cristal tava no auge. Na cidade americana. De americana. Cristal era um restaurante. Restaurante com duas salas de aperitivo, né? Porção, aperitivo, sucos, enfim. Aliás, o Cristal foi considerado, na época, um dos melhores do interior de São Paulo. Minha cliente de São Paulo. Eu cheguei a atender vários casais. O pessoal vinha passear pro interior, parava no Cristal, almoçar, jantar, dava um tempinho, depois voltava pra estrada. Mas o rádio, trabalhando de garçom, eu conheci o dono da nossa co-irmã. a Rádio Luz, né? Aí, conversando... O Sr. Zé Maria. O Sr. Zé Maria, isso. Um grande prefeito. Conversando, vim, falei com a Beth, que Deus a tenha, já é falecida, né? E aí, comecei. Aliás, foi uma época brava. Eu cheguei, saí de garçom do restaurante, de madrugada, vinha pra rádio, fazia das 5 da manhã, da madrugada às 8 da manhã, de sábado pra domingo, né? Amanhecia pra rua, bem dizer. Aí, foi mudando, passei a trabalhar domingo à noite também, fazer um sertanejo já. O primeiro programa que lá foi fazer na Rádio Luz era sobre o quê? Era também um programa de entretenimento com música ou tinha notícias? Não, sempre música, sabe? Sempre música. Como eu sou mais do tipo de paz e amor, não gosto de confusão, não gosto de polêmica. Eu vou mais na área musical mesmo. Perfeito. Então, se você tem a ideia, eu comecei fazendo um programa de rock. Rock. Aliás, na época eu entrei com um fundo musical, apresentando, usando de fundo, aquela música do Oimo Boimo, Stay, não sei se você conhece. Conheço. É um rock meio pesadão, né? Aí os caras, pô... Embora eu conheça mais ACDC, né? Aí os caras, pô, Sérgio, tá louco, rapaz, vai para o sertanejo, não sei o quê. Como eu disse, falaram para mim que eu era um cara ecleta, vai, vamos mudar então. Aí comecei a voltar para o sertanejo. Aí eu fiquei na Rádio 22 anos. 22 anos. Aí mudei vários horários, cheguei a fazer sertanejo das 5 às 8 da manhã, fazia tarde, a viola na cidade, na época. Das 3 às 6, ou das 15 às 18, né? Das 4 às 6 também, em vários horários. E aí foi rodando. Até que o nosso diretor aqui, o Paulo Diobu, pediu para mim conversar com ele. Eu vim aqui e mudei de casa. Saí de lá e vim para cá. Aqui o programa é o Morada Sertanejo, já vai indo para quase 15 anos aqui. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando você acaba ouvindo música, você diz sobre a bateria e tal, mas quando a gente ouve música e ouve as letras, já teve vontade de escrever letras de música? Então, cara, eu acho que eu cheguei a pensar nisso, mas não assim... Nunca colocou no papel? Não. Nunca cheguei a parar. Eu vou compor uma música. Não. Nunca caiu na minha cabeça as ideias. Quando... Se der tempo, talvez eu faça alguma, não sei, vai saber. Quando a gente começa a ouvir essas músicas, principalmente as sertanejas, tem histórias, né? Por exemplo, Roberto Carlos mesmo. Hoje é outra época, porque virou mais romântico, aquela coisa que é mais mercadológica também. Mas pegar as músicas antigas do Roberto Carlos, por exemplo, tem uma música dele chamada Traumas. Opa! Que é uma música que é um... É uma carta... É uma mensagem. É uma mensagem. E ele fala até, inclusive, porque ele teve... Quando ele teve crescente com o trem, né? Que o trem atropelou e ele perdeu uma parte da perna. É um manquinho. É, ele perdeu uma parte da perna. E até ele conta, né? No livro dele, que ele teve sorte que o médico que o atendeu era um médico muito bom e não amputou do joelho, né? Não amputou na cadela mesmo. Mas nessa música Traumas, ele fala sobre isso. Tem uma outra música dele também que ele fala que quando as crianças saírem de férias, a gente pode voltar a se amar. É uma música muito bonita. Por quê? Porque a música sertaneja, ela fala, pelo menos aquela mais antiga, né? Ela falava sobre sentimentos mesmo, não só... Falta uma história, né? Falta uma história. Porque que nem... Eu não sei como o senhor ficou depois da viúvez, mas nos momentos de dor, o ser humano volta mais para dentro dele, né, Sérgio? É, eu... Eu sei que a minha... Minha velha ia... 45 anos. Aliás, ia completar, né? Quantos filhos dessa união? Oi? Quantos filhos dessa união? Duas filhas. Duas filhas. Você tem neto? Quatro netos. Quatro netos. Dois cada um dela. E, graças a Deus, duas filhas, nota mir para elas, meus gêneros, acertamos. E os netos, nossa, é soldado velho, né? Então, aonde eu estou, eu estou com meus netos. desses 45 anos com ela, porque essa vida de casado, fora o amor, toda a convivência boa, também tem uma rotina, né? E a gente, quando tem da viúvez, a gente volta a pensar isso, né? Sabe, cara, nesses 45 anos, não sei, muita gente comenta comigo, mas, no final da história, a gente fica sendo parceiro, vamos dizer assim, colega de pensão, algo assim, sabe? A gente divide coisas, né? Bens materiais, conta, opa, se apagar tal coisa, eu pago, você paga tal coisa, e vai indo, vai indo, é lógico que o amor, né? Sempre, de uma forma ou outra, a gente demonstra, né? Apesar que crise, né? sempre tem, né? Não sei se eu estou certo ou errado, mas, eu acho que tem que ter, de vez em quando, não arrancar rabo de tapas, não, não, sem violência, verbal também não, mas, sabe aquela conversa um pouquinho mais ríspida, mas, uau, você fez isso, tá louco, bababá, algo assim, né? É, até porque, a convivência, a gente tem falado muito sobre isso, né? A gente fala sobre, por exemplo, a nossa cidade, uma cidade abençoada pela questão geográfica, né? Nós estamos de uma região muito próspera, opa, do país, nós temos rodovias, nós temos portos, nós temos aeroportos, temos tantas coisas, da localização, mas uma cidade se faz com pessoas, e as pessoas, elas se formam num seio dessa família, tanto que Santa Bárbara tem o apelido Terra da Amizade, que é um povo acolhedor, por exemplo, o senhor com 73 anos, embora ali mudou da cidade, mas sente ainda em Santa Bárbara essa acolhida? É, realmente o povo aqui é uma mãe, né? Aqui você chega, fica muito, apesar que chegou muitos visitantes também, né? A cidade cresceu, a cidade cresceu. Mas o povo daqui mesmo, não sei se eu estou falando bem de mim mesmo, mas eu sou fácil de fazer amizade e eu acredito que o povo barbarensa a maioria seja assim, né? Com certeza, e quando a gente olha para a cidade, principalmente no centro velho da cidade, até porque a gente já falou muito até com pessoas que moravam na Zona Leste, muitas pessoas da Zona Leste eram mais afetas da cidade de Americana, e aqui nós temos algumas questões, por exemplo, a parte do futebol, a cultura. União sempre foi uma referência da cidade, né? Cara, você me fez lembrar na época que a União foi para a primeira, eu ainda trabalhava no Cristal de Garçal lá. Foi uma festa tão grande, nossa senhora, cara. E a União, infelizmente, não durou muito, mas o futebol é uma arma do bem, né? E Santa Bárbara é famosa, prova aí que temos o Ademir Gonçalves também, que Deus o tem, e vários outros, né? O Sun Gotardo também foi campeão brasileiro pelo Botafogo. O Zé 21, é isso? O Zé 21, o Zé 21 ainda foi bem famoso no União mesmo, né? É, né? No União, que é uma referência. Quando você faz rádio, você tem muito acesso às pessoas, né? E as pessoas ficam cativas naquela audiência. Tanto que muita gente falava assim, ah, com a internet, a rádio vai diminuir a audiência. Mas, hoje, ainda, até mesmo a sessão da Câmara, por exemplo, muitas pessoas ouvem pelo rádio, estão lá nos seus afazeres supermercado, estão no rádio. Eu mesmo ouvi muito rádio numa época da minha vida que trabalhei como torneiro mecânico, entrava muito cedo. Então, o companheiro era o rádio. É um público fiel, né? Um público fiel. Como que é a sua relação hoje com o seu público? Porque hoje eles conseguem te achar, não sei se você tem Facebook, Instagram, a rádio tem uma série de recursos aqui, né? Mas, eu fico mais com o zap, o zap, o digitado lá que os caras escrevem, o e-mail, o e-mail e o telefone também, né? Você vê que acho que foi semana passada, esqueço agora o número dos pais dele, mas tem um ouvinte nosso lá que acompanha pela internet lá em Cleveland, Estados Unidos. Eu fiquei muito satisfeito com isso. Com certeza. Estou agradando lá nos Estados Unidos, rapaz. E as músicas, quando a programação é feita com a participação do ouvinte? Também. Eu tenho, lembrando agora do saudoso Itamar, você conheceu, né? Uma pena, uma pena. Deus o tenha também. Na época da Covid. Da Covid. Então, ele que me auxiliava na época, ele trabalha em conjunto, então, eu falava, ó, uma listinha de musa. Esse aqui é o seu suporte. E punho ali esse musa. Quando o... Ele falava para mim, ele falava assim, ele era meio gago, mas não ele falava, não gaguejava, ele falava, quando não tiver pedidos, eu abri na cara dele, pode falar, Magrela. Quando não tiver pedidos, você vai usar essa lista, mas atenda o ouvinte. Falei, sim, senhor, comandante. Então, sabe, é uma parceria, e ouvinte liga, participa. É claro, né? Tem dia que não dá para atender todo mundo, porque é muita coisa. morreria, né? Sim. Mas, ainda, se é que, tem o... Osílio tem dito aí, que fala que o rádio vai acabar, vai demorar para acabar, porque sempre vai ter o público fiel do rádio, cara. Até porque, rádio, faz com que a nossa atenção não precise estar com os olhos, só o ouvido. Eu não sei se você chegou a conhecer Mauro Pereira Viana. Mauro Pereira Viana é um professor hoje muito conhecido, em Piracicaba, já está beirando os 95 anos, teve um curso, né, de liderança já, e hoje bastante idoso já, mas ele era da época da radionovela. Eu vivi muito isso. Era isso que eu ia perguntar. Eu trabalhei, mas curtia o vídeo. Curtia. E a radionovela era algo que ainda, você pode chamar de ator, né, ele tem que ser muito melhor, porque no rádio, por exemplo, até dá para perceber nessa conversa, a entonação, a brincadeira, né, de apelido. a imaginação vai longe no rádio, né, você imagina a pessoa, aliás, falando isso aí, já faz algum tempo que não acontece, mas você percebeu que eu não tenho nenhum estilo de galã bonitão. Eu até sei que ele ia falar sobre quem conhece ele só pela voz. e o ouvinte, o ao ouvinte, a mulher, no caso, chega para conhecer o apresentador, o galo. Quem que é o Sérgio Luiz? Chega lá, eu falo, esse aqui. Ela vem, oi, tudo bem? Tchau. Acabou, velho, dois minutos para conhecer o Sérgio Luiz e foi embora. Quer dizer, tem isso também, a pessoa em casa ouvindo, fala, nossa, cria magia, né? Que voz, isso aqui, parará, então, vai ver, pessoalmente, é uma droga. Mas hoje nós somos muito mais do que o visual e com certeza, na voz, cria toda essa emoção. É igual ouvir jogo pelo rádio. Eu ouvi muito jogo pelo rádio, jogo do União Barbarense, até hoje, a Brasil FM faz bastante esse trabalho de narração, que também precisa ter um feeling ali, um time, para você fazer o rádio, né? É, eu segui até hoje, acompanho o pessoal aqui, o Júlio Vitorino, o Queixinho, que é o Giovanni Luiz, o repórter nosso aqui, e também, na época, voltando o garçom, cheguei a atender o pessoal, acho que da banda, o narrador da banda, estava aquele tal de J. Avila, não sei, o cara, um dos fortes, dos fortes, acho que era da banda na época. E também me lembro do Fiogiriote, daquele que sofreu AVC lá, Osmar Santos, perdeu a voz, tudo fera, e o nosso Júlio Vitorino aqui, perde para ninguém. Está indo bem, está indo bem. O moleque é bom, com todo respeito, moleque, porque... É a forma de falar, né? O senhor não levou dele, tem uma grande amizade, sabe? Com certeza. Quando a gente fala sobre esses personagens, já teve um ídolo, teve um nessa área? Teve alguém que você olhou assim, o Sérgio falou, caramba, eu não quero ser igual a essa pessoa aí. Já encontrou algum ídolo seu que você na frente tremeu e olhou? Porque nós, que temos hoje a oportunidade de sair na frente das câmeras de alguma maneira, o senhor no rádio, a gente também tem um trabalho hoje nacional com guardas municipais, também acaba sendo, hoje, o termo é influenciador de tal, né? É um termo diferente também e tal, mas a gente acaba tendo pessoas que a gente se inspira, né? Não sei se você teve essa oportunidade ou nunca pensou nisso. Então, sabe, naquele tempo ainda que eu cheguei a apresentar um programa de rock, né? Não é que eu, nossa, que coisa que eu fui fazer. Eu não me arrependo, não, mas, eu sou mais sertanejão de 20 anos para cá. Aí, quer dizer que a escola foi boa, né? Nesse meio tempo, eu estive com vários cantores, duplas, trios, dentre eles, falando agora em locutores, apresentadores, sertanejo, no caso, respeito, tiro o chapéu para o Sérgio Silva, meu xará, Serjão lá, engoliu o besouro, falar rosto, falar rosto, o Sérgio Silva, também, eu copiei, procurei fazer um apanhado, sabe? Do, do Garcia, da dupla Garcia, Zé Matão, que é falecido, já os dois, um pouquinho o jeitão do Jota Alves, que trabalhou com a gente aqui, aquele jeitão leve, solto dele, então, e hoje, o Sérgio Luiz tem um estilo assim, meio bagunçado, entre aspas, né? Porque eu procuro fazer um programa sertanejo raiz, apesar que eu toque também Bruni Marrone, Chitãozinho Chororó, mais antigo, um Christy Ralph, um Leandro de Leonardo, um Zezé, mais antiguinho um pouco, né? Então, às vezes, para não contrariar muita gente, assim, público, nossa, essa música de viola agora e tal, não sei o quê, então, para procurar agradar, sem empurrar para o goela abaixo como para o ouvinte, é meio estilão de apresentar e tal, você vai pedir o relógio quebrado do Nestor, Nestorzinho, tem gente que fala, nossa, que música fúnebre, não sei o quê, então, meu jeitão apresenta a música, a pessoa acaba ouvindo, escuta o recadinho, o que a turma gosta? De ouvir o nome dele no rádio, até hoje ainda tem. É verdade. Oh, manda alô para mim aí, estou ouvindo aqui. Então, você sabe que é isso que cativa a gente, que hoje falando em cifra, em dinheiro, tudo mais, com essa modernidade toda aí, você vender uma propaganda lá, um espaço publicitário, que é o que faz sobreviver, é complicado, cara, hoje a modernidade atrapalha, internet, jornalzinho aí, de duas folhas aí, que o cara cobra, três vem menos um valor, você vai lá, não consegue cumprir, porque não tem como, rádio comunitária, algumas piratas por aí, sem citar nome, então, tudo isso influi na área financeira da gente, eu, no caso, e os colegas, que vai vender, ah, mas eu faço isso aqui, ali, você vai cobrar mil reais, a pessoa vai cobrar duzentos, mas você vai cobrir um preço desse. Perfeito. É meio complicado. Que vai dificultando. Sabe que, eu tenho uma experiência com o Moacir Franco, bem interessante, porque eu sempre falo, as pessoas que fizeram muitas coisas na vida, são pessoas de inspiração, são pessoas como nós, pessoas simples, que às vezes elas vão engajando, e vai dando certo, e o Moacir Franco, ele tem um lado interessante, aliás, a licença, ele quase morreu, ah, é? Não sobe, faz um tempo. Faz tempo já. Eu acho que eu vi essa matéria, mas eu não recordo. Tem cirurgia, tudo, ficou mal, é? Eu ouvi alguém dizendo alguma coisa sobre, mas o Moacir Franco eu não o conhecia, ele vem em Santa Bárbara, e eu achei que era um show de humor, porque ele fazia um personagem na Praça Nossa, Comendinho? É, 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 mais ou menos isso, é, ou era o Jack Gay, uma coisa assim que ele fazia lá, acho que era esse, o Jack Gay, mas o que ele fazia lá na Praça é Nossa. Jack? Jack Gay, eu acho. Não troquem o Jack pelo Jack. Aí, a gente foi no teatro achando que era um show de humor, e aí eu vi que o público, eu e a minha esposa éramos os mais jovens, né, e aí ele começou a cantar as músicas, e eu sou uma pessoa que eu ouço muito a letra, eu internalizo, vou lá buscar a letra, e eu achei sensacional as letras dele. O show dele até hoje. é, é uma coisa assim, é muito bom. Sensacional. E aí eu fui acompanhá-lo, né, e fui procurando outras músicas, eram músicas, por exemplo, de uma separação, que ele escreveu uma letra, na verdade, uma carta pra pessoa que ele era casado divorciando lá, deixando ela, daí ele olhou e falou, nossa, que era uma música, cartas na mesa, foi embora. tem uma música dele chamada Pedágio, que ele fala uma coisa muito bonita nessa música, ele fala que na vida só se vive nove meses, porque o resto a gente morre, mas ele disse pra mulher na música, né, depois que eu te conheci, vou morrer um pouco mais feliz. E aí você vai percebendo que se você ouve a música, gostando da música, mas também ouvindo aquela mensagem, até mesmo nos enriquece, né? Opa! Porque são pessoas que realmente tem uma capacidade incrível de escrever. E tem aquela uma que ele fez pro Garrincha, balada número sete. Essa é sensacional. Boa, hein? Essa é sensacional. O Garrincha, ele... Ele era pernatoica, não era pernatoica. É, pernatoica. Jogou um bolão. Habilidoso demais. Era uma época que a seleção realmente fez a fama, né? É. Hoje a gente tem... Falando de seleção, tá horrível a seleção hoje. Hoje nós temos grandes dificuldades. Mas, Sérgio, voltando a essa questão toda de Santa Bárbara, da construção que nós temos aqui. Hoje, Santa Bárbara do Oeste ainda tem muitas áreas rurais. Então, nós temos uma possibilidade de crescimento muito grande. E hoje a gente compara, houve uma época que a americana era mais próspera que Santa Bárbara, né? Eu tô falando que a americana era a capitão. Hoje, até mesmo a época da... da tecelagem, porque nós tínhamos um boom, né? Na tecelagem. Hoje, Santa Bárbara do Oeste consegue... Igualou, né? Igualou, e até mesmo tem prosperado no sentido de ultrapassar isso, né? O primeiro choque foi nosso. Santa Bárbara. Tívoli. Lembra quando era ainda Mercado Cé? Nossa, cara! Era um mercadinho, teoricamente. Sim. E a política daqui? Acompanhou Zé Maria, Romaninho? Então, bom lembrar. teve uma época que eu fui candidato também a vereador. Verdade? Você foi candidato, Sérgio? Na época, fui com Zé Maria, prefeito, e eu vereador. Mas foi um convite ou era? Tava no sangue a vontade de ser? Não, apesar que foi convite, eu acho. Não tá no sangue eu ser político. Fala bem, fala bem, pô. Dá pra ser. Foi só uma vez, é. Até hoje, o Queixinho, o Giovanni, ele fala, quantos votos eu tive? Adivinha? Quanto é quantos votos eu tive? Ah, dependido, a época, não sei nem que ano foi, que ano foi isso. Meu Deus, foi que? Até hoje, eu perdi, o Zé Maria perdeu também na época, foi na época do Mário Reis. Foi em 2009, 2008 a eleição. Tá vendo? Que começou em 9, né? 9, 10, 11, 12. Então, foi em 2008. Então, mas... Era uma época que você elegia com uns 400, 500 votos, né? Então, cara, nem isso conseguiu, eu tive 135 votos. Não, mas é muita gente. O pessoal fala sobre voto, o voto, imagina enfileirar 135 pessoas, uma atrás da outra aqui, para dar um abraço em você na rádio. É. É, gente. O problema é que a gente sempre compara com quem tem mais. Eu falo que a questão da eleição de vereador, de prefeito, é uma questão de você trabalhar naquele sentido. Tudo é assim na vida. você não é o locutor que você é hoje, de repente, ou radialista, sem a experiência do que você trilhou. E do quanto você se sente bem fazendo aquilo, né? Mas se foi com o Zé Maria porque tinha uma afinidade. É, é verdade. O Zé, acredito que foi um dos melhores prefeitos de Santa Bárbara, né? Então, na época, eu falei, nossa, vou junto com o homem, se eu ganhar e ele ganhar, nós vamos ser parceiros. Se eu ganhar e ele não, eu perder, ele ganhando, já está bom. Quer dizer, sabe? E ele ia para a reeleição. Eu acho que era a reeleição. Eu entrei no Serviço Público Municipal de Santa Bárbara em 2006 e ele era o prefeito. Já era o prefeito. Era o prefeito, bem avaliado e era uma eleição em 2008 que todo mundo dizia que não tinha para perder. Esquisito, né? Mas é que o povo julga de alguma maneira que a gente não consegue compreender muito bem, né? E Romy? Não chegou a trabalhar na Romy? Não. Porque quase todo mundo da sua época trabalhou na Romy. Trabalhei na Romy. Mas trabalhei na Nardini, americano. Nardini. Mesmo na época que eu ia fazer no rádio, eu cheguei a trabalhar, falei de garçom, né? E Nardini, fiquei dois anos e meio lá. Mas também... É, a metalurgia... Não deu nada. Não, não. Mas é um trabalho bastante puxado, né? É, cara. Eu fiquei dois anos e meio lá. Lá em rádio, lá em rádio. Aí resolvi ficar só em rádio. Fiquei a saber, um lado só porque não dava fazer tudo ao mesmo tempo, né? Perfeito. E a gente acaba ficando muito cansado, né? E a parte religiosa, Sérgio? Como que você é na parte religiosa? Então, cara... Qual que é a sua relação com Deus? Como que foi? Eu... Até agora e como é? Acredito em Deus. Tem que ter um ser supremo, claro, o Criador do mundo, né? Jesus, seu filho, a Santa Pretinha, Nossa Senhora Aparecida. Não sou de muito em igreja. Confesso, não vou muito em igreja. Mas acredito em Deus e sempre faço as minhas orações. Entendeu? Perfeito. Então... Acho que uma religião é fazer o bem, né? É. Se você não puder ajudar, não atrapalha. É o que todo mundo diz, mas tem gente que só atrapalha e não ajuda, né? Já é uma construção ótima fazer o bem. Tanto que a própria Bíblia diz, né? Paulo dizia, aquele bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo, mas o mal, esse sim, eu realizo. Até porque, Sérgio, hoje nós estamos numa época de muita ansiedade, depressão, tristezas, né? Nós estamos vivendo essa época de uma busca que às vezes o próprio ser humano não sabe para onde está indo, né? Hoje, com 73 anos, você tem esse sentimento, às vezes, de tristeza? Como que você lida com essas questões hoje quando a vida te impõe? Situações de perda, até hoje ainda, teórico, eu não acredito que eu perdi a minha minha veinha. Foi, assim, uma morte brusca, sabe? até hoje eu vejo ela saindo de maca dentro da minha casa que eu moro no Pérola, né? A ambulância entrou na minha garagem, os enfermeiros, o paramédico, não sei o nome disso aí direito, colocaram na maca e eu cheguei pegando a mão dela, não cheguei a falar nada, não fiquei travado na época e eu também estava com Covid no dia que ela faleceu. então a gente tem esse sentimento aí de perda muito grande, sabe? Minha filha, a caçula, tem duas filhas, o ser humano, um é diferente do outro. As duas filhas minhas, a caçula, teoricamente, minha mulher morreu na mão dela, lá no Afonso não. E a mais velha eu liguei ainda antes disso, veio, não é que ela seja mais durona, eu acho que ela segura mais para ela, sabe? E ela que correu atrás de inteiro que não teve velório. Difícil. Na época de Covid foi para... Não teve despedida, né? Não teve. Que é uma questão mais severa ainda, né? Cara, ficou quase um quarteirão longe lá. Minha filha queria morrer junto com a minha mulher, a caçulinha, minha e a outra, mas velha, segurando a onda lá. Então, perda dela, muitos entes queridos, sobrinha, sobrinho. Minha mãe, perdi, eu tinha 18 anos na época, estava com o tiro de guerra ainda acontecendo, que negócio todo. Meu pai morreu comigo no hospital em Piracicaba, no portador de crânio na lá. Cara, com 73 anos eu passei uns pedaços bravos, hein? Pelo amor de Deus. Eu costumo dizer também que eu estou no lucro. pai, Deus, obrigado, eu estou no lucro. Por que? Saúde não... Saúde, sabe, a idade vem e vem os probleminhas, né? Vem as dores, né? É, você não pode abusar do azurzinho, que muita gente amorou com o azur, né? Então, é complicado, mas vamos tocando, eu procuro estar saindo junto com a minha molecada, meus netos, né? Filha, gênero, a família, junto ali. E também os amigos de bar. Você já me viu por aí nos botecos da vida? Tipo boteco que você gosta de ir? Porque, eu falo assim, eu cresci ali na Rua 15, tinha o bar do Nenê, que era um bar de esquina, tinha o bar do Jacinto, que era na outra esquina, e tinha o bar do Versão, que era na outra esquina. Esse eu não conheço. Esses três aí, sabe, o posto Regina, o posto WF, próximo da delegacia. No final da Rua 15, tem a delegacia de polícia, onde, perto da garagem da prefeitura, e ali tinha três bares famosos ali. O Jacinto faleceu, o Versão faleceu, e o bar do Nenê, que são dois irmãos, Nenê e o João, ainda estão ali. E eu sou o filho caçula, tem mais três irmãos. E meus três irmãos, dos três, tem um engenheiro, um farmacêutico, um policial. Esse policial militar, que hoje tem 45 anos, ele tem 46, eu tenho 41, e ele vivia no bar, jogando bilhar. E até era engraçado, conta isso, meu Alessandro, que marcava na cardeneta, ali no bar do Nenê. Até hoje tem, marca aí pra mim. Os bons pagadores, né? Então, eu vivia esse ambiente, hoje eu frequento mais, né, de Oi, Oba e tal, mas era um ambiente muito leve, né? Hoje, aonde que o senhor vai nos bares aí? Manda um abraço pra esse pessoal dos bares aí. Eu confesso pra todo mundo aí, que pra mim é meio difícil ficar no bar por aqui. Às vezes eu vou tomar uma geladinha com o parceiro da rádio aqui, que convida a gente pra molhar a garganta, né? Por aqui, pra parte velha de Santa Marta. Mas eu fico mais lá pra Zona Leste, que eu moro lá. Sim. E a tua mãe conhece mais, eu posso pendurar mais. Ali tem Jeová também. Eu vou lá no Jeová, no depósito. Jeová, depósito. A rodinha do paga uma aí, tá lá. Agora é a sua vez, paga lá. Aliás, o queixo tá devendo umas duas lá. Verdade. E a gente boa esse queixo. Jico, nem sabia o seu apelido, viu? Mas é um ambiente que se você não exagerar, não virar um alcoólatra, as pessoas vão lá, dão risada. É, saber viver, né? Exatamente. A voz já diz, é preciso. Olha aí, já deu o oi de titãs. Robertão. Eu tive a sorte de ter um avô que chegou aos 100 anos. Comenta de vez em quando aqui. Saudável, acordou um dia 5, faleceu a 6 e por problemas da vida. Assim, rápido? Rápido, mas até os 100 anos, até os 99, por exemplo, ele ia a pé aqui da Linópolis até os Fartori na igreja. você vê o sentimento que eu tinha quando na igreja lá da congregação Cristiano Brasil, meus pais eram de lá. Eu via meu avô ajoelhado, agradecendo a Deus aos 99 anos. Cara! Perdeu a minha avó quando ele tinha 95, ela tinha 90, ela foi embora, e falava, pô, agora acho que o avô vai, vou viver o mais 5 anos, porque ele queria chegar aos 100. Aos 99 a gente conseguiu fazer, quando de 100, quando ele completou 100 anos, a gente conseguiu fazer uma festa, foram todos os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, coisa linda. Meu avô chorando, agradecer, mas ele falava sobre isso, que a vida, quanto mais a gente envelhece, mais é perda. É perda porque as pessoas da nossa época, os nossos familiares, os parentes, os amigos, eles vão partindo, por isso que tem que valorizar o momento presente. Se nós aprendermos a fazer isso, a estar onde nós estamos, que nesses 40 minutos que nós estivemos aqui conversando, nós temos que estar aqui, porque se a cabeça ficar, de repente, no próximo compromisso, a gente perde a oportunidade daquela conversa, daquele saber viver o instante. Tem que estar sempre, como é que fala, em comunhão com o próximo. Exatamente. Está sempre junto, conversando, trocando. E olha, nós estamos já chegando ao final, agradeço. Sérgio Luiz, é uma pessoa da gente, uma pessoa simples, humilde, personagem de Santa Bárbara do Oeste, muitas pessoas, se animam ouvindo as músicas dele, que ele coloca aqui para a gente ouvir, no programa, e pedir para você que deixe uma mensagem, para nós aí. Bem, eu mais uma vez agradeço o convite, e me senti muito honrado, de estar aqui ao seu lado, puxa saco, ele não precisa disso. Foi um prazer ter estado aqui com você, e aproveitando a época de novembro, para dezembro, vem chegando o Natal, virada de ano. Então, para todos vocês aí, um feliz, um santo Natal, se puder, faça a sua doação, para alguém que esteja precisando, seja em medicamento, em alimento, em leite, ajude alguém. Abraço a todos, e até a próxima. Perfeito, Sérgio, muito obrigado. Abraço. Curta, compartilhe, comente, para gerar engajamento no nosso programa, para que nós possamos chegar a mais pessoas. E comenta aqui, quem você quer assistir com a gente aqui. Valeu galera, até a próxima. É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri